A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto lança o Programa Nacional Estímulo de Empreendedorismo para a Juventude. O Secretário de Estado, Abraão Saldanha, defende que a iniciativa visa explorar a criatividade e potencial de jovens. Uma medida que tem também por objetivo contribuir para a recuperação da economia. Félix Oliveira, adjunto administrador da ELEU, elogia a iniciativa do governo por considerar útil para o desenvolvimento da criatividade de jovens. A Secretaria de Estado de Juventude e Desporto tem estabelecido cooperação com centros de juventude para incentivar a criação de autoemprego. Tomé Fernandes, Artadali.